Então vamos fazer o nosso melhor trabalho, rapaziada. Eu confio em cada um de vocês e tenho certeza, certeza que não faltará nada. Iremos com tudo, com muito strength, com muita paz. Rapaziada, chegou o dia, rapaziada. Chegou a hora da verdade, rapaziada. Chegou a hora de cada um mostrar aqui o porquê que tá aqui. Chegou a hora, rapaziada. Tem que mostrar que não chegamos até aqui à toa, rapaziada. Líder desde a primeira rodada, rapaziada, até o final. Chegou a hora de mostrar, rapaziada, quem nós somos. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá com o aplicador de vocês, pô. É hora de todo mundo mostrar quem é homem, rapaziada. Vamos lá, pô. Você não quer terminar um cabelo aqui pegado, rapaziada? Sim. Então a gente tem que fazer por longe, rapaziada. A gente tem que vencer, rapaziada. A gente tem que ser campeão, rapaziada. Porque não adianta de nada, rapaziada. A gente tem o campeonato, os pontos corridos primeiro e chegar agora. E aí, jogar tudo por água abaixo? Nadar, nadar pra morrer na praia? Vamos lá, rapaziada. Hoje eles não vão andar, hoje eles não vão respirar, eles não vão falar. Porque nós não vamos deixar. Todos juntos, rapaziada. Todos juntos. Cada um, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, pô. Vamos lá, pô. Se nunca se pegar, nem cair no chão. A voz que é deu, o jogo é valer. A voz que é deu, o jogo é valer. É tudo isso pra poder vencer. É tudo isso pra poder vencer. Eu jogo velho time que não joga qualquer um. Eu jogo velho time que não joga qualquer um. Se você quer saber o nome dele, eu vou dizer. Se você quer saber o nome dele, eu vou dizer. Eu sou o Sampaio e vou lutar até morrer Sampaio, Sampaio Se você não é Sampaio Casi logo de morrer Lá vem nosso terreiro Quando o pai é tipo dele Sampaio é assim mesmo Dá a borra de qualquer um, mas que beleza, que beleza Eu sou o Sampaio, não tem medo de morrer Eu sou o Sampaio, não tem medo de morrer Eu sou o Sampaio Eu sou o Sampaio Eu sou o Sampaio Eu sou o Sampaio Parabéns Obrigado 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 Eu sou o Sampaio, vou lutar até morrer Sampaio, Sampaio, você não é Sampaio Traz-se logo de correr, vá ver nossos guerreiros Pronto para te poder, Sampaio é assim mesmo Pra porra de qualquer lugar, que beleza, que beleza Que é Sampaio, não tem tempo de morrer, que é morrer Sampaio, 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 você não é Sampaio